E gente, eu viajei pra Antártica, cara! Olha só onde eu tô! Tô aqui na Antártica, ó! E olha, mano, tá tudo aqui de neve, galera! O que será que eu tenho que fazer nesse jogo, hein? Ah, junto-se a Play Doe Estúdio... Não, isso aqui não tem nada a ver... Eu tô vendo um monte de gente entrando aqui, será que eu tenho que vir pra cá? Explore para sempre... Ah! Opa! Aqui eu... Ah, aqui eu equipo algumas coisas, ó! Uma roupinha, uma mochila... Ah, um... Estamina aqui... Ah, de Robux, não! Esse sapato pra gelo... Olha isso, galera! Eu tô ficando equipado pra gente poder explorar o gelo! Eu acho que é isso! Ah, vamos colocar essa mochila aqui também... Ah, não! Isso aqui é tudo de Robux, gente, ó! Ah, é tudo de Robux, aquelas coisas... E aí eu acho que agora é só eu passar por essa porta, é isso mesmo? Como assim, gente? O que eu tenho que fazer aqui? Eu preciso ver onde o pessoal tá indo... Tá, vamos ver onde a maioria do pessoal tá indo... Pelo que eu tô vendo... A gente tem que ir naquela direção lá, galera! Olha isso! Tem um monte de coisa pra fazer pra lá, vamos lá! Eita, galera! Lanzito escalado hoje, gente! Olha, aqui tá umas plaquinhas dizendo que existem alguns pinguins aqui... E que eu tô no Polo Sul... Não, o Polo Sul tá a 1934 quilômetros! Que isso? Vamos lá! Ó, esse gelo aqui afunda? Eu acho que não... E por enquanto tá fácil, galera! Eita, gente! Mano, que doido! Olha isso, o carinha ali... Ele tá entrando na caverna de gelo! Eu vou seguir ele, galera, porque eu não sei muito bem o que eu tenho que fazer... Então, vamos ver se a gente alcança ele aqui antes que eu me esqueça! Se você é novo, seja muito bem-vindo! E a gente tá rumo aos 30 mil inscritos! Então, deixa o like se inscreve aqui, eu vou ficar muito feliz! Ah, esse carinha aqui perdeu vida! Que isso, carinha? Cuidado! Nossa, galera! Deixa eu pular aqui... Boa! O que você tá fazendo, carinha? Ó, eu tenho um telefone! Você quer alertar a equipe de buscas de gacha disponível pra você de ajuda? Não! Aqui é um mapa! O que esse mapa me mostra? Que eu começo aqui embaixo... Nossa, eu tenho que explorar as cavernas, subir a montanha... Nossa, a gente vai ter que viajar muito! E aqui eu tenho uma garrafinha de água... E calma, galera! Eu tô vendo aqui que eu fico com frio, ó! E com sede! Ah, entendi! Então eu tenho que ser rápido! Eu tenho que ser rápido, galera! Entendi, cara! Porque com o tempo a gente vai se cansando! Então tá bom, vamos! Tô vendo que ficou de noite e tá muito ruim de enxergar, cara! E quem é que faz escalada com umas escadas no meio do caminho? Isso não faz sentido nenhum! Olha só um monte de escada pendurada! Isso aqui não tem segurança nenhuma! Inclusive, eu não tô enxergando quase nada, galera! E nossa, isso aqui tá muito difícil! Ih, o que que é isso? Royal Ascent! Vamos de expedição! Eu não consigo passar por aqui, galera! Porque tá trancado, ó! E se eu pular por cima? É, realmente eu não consigo! Mas... E se eu fizer um emote e bugar tudo? Eu vou tentar, gente! E... Ah, calma! Eu vou... Eu vou conseguir, galera! Eu vou bugar, hein! Eu vou bugar esse jogo, hein! Olha só! Eu preciso fazer... É, não tem como! Ô, gente! É porque, assim... Quando eu faço a estrelinha, assim, ó! Eu faço a estrelinha e aí eu consigo atravessar... Ah, mas eu nunca sei fazer isso! Eu já vi outros youtubers fazendo, sabe? E eles usam isso pra poder descobrir bugs no jogo e atravessar as paredes e essas coisas! E olha só! Eu tô com 93% de energia, 84% de água e 100% de vida! Vamos lá! Tem um carinha logo aqui na frente! Então vamos seguir ele! Opa! Tem que tomar cuidado porque aqui tá escrito desmoronamento! Ah! Olha isso! Ah! Que isso, carinha? Ai! Consegui! Ai! Consegui! Ai! Consegui também! O carinha tá lá nessa água gelada! Ele é maluco! Carinha, essa água é muito gelada! Nossa, galera! Olha só! Tem outro cara aqui na frente! Ih! Pula, Lanzito! Não! Não, gente! Ah, cara! Minha expedição deu ruim! Eu me macho que é todinho nessa expedição, galera! O que eu tenho que fazer aqui? Ah, não consigo entrar aqui! Não, não consigo! Cancela! Vamos vir aqui se equipar de novo, né? Ó, coloca aqui a mochila... Pega o sapatinho... O colete... O capacete... E essas coisas... Galera, quanto que custa essa lanterna, gente? 70 Robux por uma lanterna! Eu não acredito! Eu vou precisar disso porque tá muito escuro, galera! E pronto! Agora a gente tem... Uma lanterna! Boa! E agora a gente consegue enxergar de noite, tá vendo? Olha só! Ah, esse carinha tem uma lanterna no capacete! Como que ele acendeu isso? Ah, eu queria ter acendido a lanterna pra mim não precisar de comprar essa daqui! Mas agora já era! E eu já tô quase chegando onde a gente caiu da última vez! Será que dessa vez eu vou conseguir passar naquela parte muito difícil? É claro! E eu queria saber qual é o nosso destino, onde que a gente tem que chegar? Olha só! Tem umas pessoas ali na frente! Vamos lá! Eu preciso alcançar eles! Eu preciso alcançar eles! E tomar cuidado com essas pedras aqui que estão caindo! Eu vou passar aqui e pula! Pula! E pula! Boa! Consegui passar aqui! E agora? Foi nessa parte aqui que a gente caiu! Eu preciso ir com calma! Olha só! Eu vou descer aqui bem devagarzinho! Isso! Com calma! E agora a gente pula! Isso! Consegui! Boa! Vamos alcançar aqueles amigos ali pra gente poder ir junto com eles, galera! Porque vai ser mais segura se a gente estiver em equipe, entendeu? E olha só! Aqui tá me dizendo que pule continuamente para subir esse ladeiro pra você não cair! Alguma coisa assim! Tá bom! Nossa! Nossa! Tá escorregando a escada, galera! Quase que eu caí! Que isso! Agora eu entendi porque falou pra mim pular! Pra mim não ficar escorregando! E olha só, gente! Esses buracos que tem aqui, cara! Deixa eu alcançar esse pessoal aqui pra gente poder escalar a montanha juntos! Olha isso, galera! Eu tô aqui com esse carinha aqui! E aí, carinha! Vamos subir a montanha! Eu queria saber onde que a gente tem que chegar! Eu quero muito chegar no final desse jogo! Inclusive, deixa eu ver aqui no meu mapa! Onde será que eu tô? Será que eu tô aonde, hein? Ah, aqui não! Eu não sei onde eu tô, não! Vamos continuar andando, gente! Eu não sei onde eu tô, não! E inclusive já ficou de dia! Que bom! São 7 horas da manhã e eu continuo escalando a montanha! Algumas pessoas estão aqui presentes comigo! Mas eu não sei o que aguarda a gente! E olha, tem uma escada aqui na frente! E eu preciso escalar ela do outro lado, gente! É aqui por trás, ó! Por aqui, ó! Acabei de ver! Senão a gente vai subir do lado errado e a gente não vai conseguir passar ali depois, tá vendo? Não! Não! Eu perdi vida! Não! Eu caí do lugar muito alto, galera! Poxa, galera! E esse pessoal, eles vão conseguir subir? Vai, gente! Vocês conseguem! Vai! Vai, gente! Sobe! Vocês conseguem! Olha isso, galera! Eles estão tentando subir! Vai, galera! Vocês conseguem, gente! Olha isso! Ele tá subindo! Não, por aí, não! Por aí você vai cair! Eu também tentei por aí! Não! Ele conseguiu! Só eu mesmo que caí! Poxa, galera! Eu perdi um montão de vida, cara! E vamos lá! Ai, não acredito! Não tem como eu passar por aqui, não? Ah, não! Eu vou ter que passar pela corda bamba! Não! Quem vai ser o corajoso que vai querer ir na frente? Deixa eu falar pra ele! Vai na frente! E eu disse aqui, gente! Vai na frente! Porque eu não quero ir na frente, não! Olha isso, galera! Uma corda, cara! Eu não acredito! Quem é que vai? Quem é que vai? Tá bom! Eu vou! Eu vou! Não, não, não! Por favor, por favor! Vai, 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 vai! Estamos chegando no final! E boa! Chegamos no final! Aê, conseguiu! O que eles falaram? Lanzito! E aí? Será que ele me reconheceu? Olha só! Eles estão vindo! Nossa, galera! Vai, vocês conseguem! Deixa eu dizer aqui, gente! Vocês conseguem! Vamos, meus amigos! Vamos! Vamos! A gente precisa escalar a montanha rápido! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Gente, eles pararam aqui! Será que a minha... A minha internet... Não! A minha internet caiu, cara! E, galera, eu já consegui passar aqui de volta, né? Essa parte da corda, gente! Olha só! Tem um pessoal ali passando! Deixa eu falar pra ele! Vai, vai, galera! Vai, galera! Vocês conseguem, gente! Olha isso, galera! Tardinho! Vai, carinha! Vai, carinha! Isso, isso! Você consegue! Vai, 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 vai! Nossa, eles estão vindo bem devagarzinho, galera! Eles estão com bastante medo, né? Mas, ó! Esse carinha conseguiu! E ele esqueceu de colocar o colete, gente! Ele é maluco de vir pra cá nesse frio, cara! E se pode isso? E agora? Eu não sei mais o que que espera a gente, hein? Não sei mais o que que espera a gente, porque dessa parte aqui eu ainda não passei! Ó, aqui eu tenho que passar de ladinho... Ahm... E agora? Eu acho que eu tenho que pular aqui, né? Ai, boa! Agora eu preciso pular aqui do outro lado! Isso! Olha só, galera! Até que não tá muito difícil... Nossa, se eu tivesse escorregado ali já era, hein, galera! Nossa, mano! Aqui eu tenho que passar pelo cantinho mesmo? Olha isso! Que perigoso, cara! Galera, é muito perigoso! Aqui eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que subir ou será que eu tenho que ir naquela direção lá mesmo? Então, galera, eu acho que eu tenho que vir nessa direção aqui mesmo, nessa ponte toda quebrada! Quem é o maluco que vai querer explorar e vai andar nos lugares desse jeito? Nossa, tem que ter muita coragem! Olha isso, galera! Ó, vai na frente então! Isso, me ensina o caminho! Isso, então é só pular aqui... Aí depois aqui... E opa! Obrigado! Isso, me ensina aí como é que eu faço... E... Que isso que você fez? Nossa senhora! Que isso, galera! Esse pessoal tá muito profissional! Tirou o capacete! Que coragem! Esse carinha aqui parece ser bem experiente, galera! Eu vou ficar seguindo ele, olha só! Que susto! Achei que ele tinha caído e ia perder, galera! Mas não! Boa! Nossa, eu não vou conseguir pular aqui em cima! Boa! E olha! Eu cheguei em outra base! Isso! Ponto de verificação! Você chegou ao acampamento 1, mais 25 medas! Boa, galera! Aí, calma! Deixa eu beber um pouquinho de água aqui! Ó, vamos tomar aguinha! Eita, aguinha gostosa! Eita, aguinha boa! Hum, que sede que eu tava! Agora a gente enche a nossa garrafa d'água! Isso, enche, enche! Enche! Boa! E agora, vamos fazer o seguinte! Vamos dormir aqui na barraca, né? Deixa eu ver! Ah, não! Acho que não tem como entrar aqui, não! O que eu faço aqui, então? E aí, carinha? Mentira! Eu tenho que pagar Robux pra eu poder usar o médico, cara? Poxa, mano! Que triste! Pelo menos eu consigo um lugar pra dormir, será? Ó, gasolina de expedições! Como assim, cara? Ah, eu queria um lugar pra mim dormir, gente! Recuperar energia! Mas não tem! Olha só! Deixa eu ver aqui, aqui dentro! Aqui dentro tem o quê? Tá, eu pego as mesmas coisas que eu já peguei! Eu posso me esquentar aqui no fogo! Vamos se esquentar aqui! Eita, que foguinho gostoso! Quentinho! O que mais que eu faço aqui? Opa! Vou dormir aqui, galera! Vamos recuperar a nossa energia! Ó, eu ainda tô com 86%, agora eu tô com 87% Eu vou deixar carregar até no 100 aqui, gente! Vou ficar dormindo aqui, daqui a pouquinho eu volto! Ih, pronto, gente! Ó, já dormi bastante! Tô com 94% de energia! Não vou ficar esperando, porque senão vai demorar muito! E os meus companheiros já foram! Aquele carinha lá que era muito bom, ele já foi, galera! Então eu não vou ficar dando bobeira, não! Vamos logo aqui atrás dele, ó! Deixa eu ver onde que eu tô! Tem como saber onde eu tô? Ah, tô nesse campo 2 aqui! Tem do 3 e o 4! Boa! Não, esse aqui não... Esse aqui é o acampamento 1! Então eu só cheguei aqui no campo 1! Nossa, ainda falta muita coisa! Olha isso, galera! Vamos seguir esse povo aqui! Nossa, tá faltando... Ai, tá ventando! Olha isso! Mano, tá ventando! Não! Sai, vento! Não! Ai, tá ventando muito, galera! Olha isso! Calma aí, não pula, não, não pula, não! Não, 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 não! Pra frente, pra frente, pra frente! Nossa, galera! Quando eu pulo, o vento me carrega pra trás, olha! Se eu pular de lado assim... Ai, o vento continua me carregando! Tá, vamos tentar aqui... Isso! 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 Ai, boa, galera! Consegui! Só falta o último, só falta o último! Boa! Consegui, gente! Isso! Nossa, ali é muito difícil! Boa sorte, hein, pessoal! Quase que eu não consigo passar ali! Agora eu tenho que ser rápido pra me alcançar aquele pessoal lá que era muito bom! Pra eu poder ver o que que eles estão fazendo e fazer igual, não acontecia nada comigo! E agora, garra na escada e boa! Isso, galera! Hoje tem que subir essa montanha aqui... Montanha Kirkpatrick... Quem é Patrick? E olha, tem um carinha ali na frente! Será que ele é o Patrick? Será que é o Patrick, dono da montanha, galera? Eita, vou descobrir agora! Aqui, ó, ele tá aqui na frente! Vamos lá, ó! Aqui tem que passar pulando, né? Porque o gelo escorrega! E boa! E o carinha tá aqui... Tá que tenta passar aqui, gente! Será que é difícil assim? Linha difícil, carinha! Uai, carinha! Por que você tá agarrado aqui? Isso, pula aí! Isso! Agora eu pulo aqui no meio! Isso, carinha! Não, carinha! Nossa, mas aqui tá facinho! Vamos esperar ele, gente! Eu vou ficar aqui esperando ele, coitado! Pra gente poder fazer companhia! Ó, ele tá vindo! Isso, carinha! Boa, boa, boa! Isso, isso! Boa, carinha! Isso! Boa! Agora eu e meu amigo explorador estamos viajando juntos! Por que você pulou aí embaixo? Sério que tem que pular aí embaixo? Não, não vou pular aí embaixo, não! Eu vou passar por aqui, ó! Isso, né? Pra que eu vou pular lá embaixo pra não tomar todo esse dano? Não, não sou bobo! Nossa, galera! Ele é maluco! Ele se jogou lá embaixo! Que cara corajoso! E olha só... Nossa, galera! Olha só onde a gente tem que passar nesse jogo! Vê se pode isso! Que perigo, cara! E eu ainda tô longeão do final! Isso, carinha! Vamos lá! Vamos lá, carinha! Isso, carinha! Vamos embora! Isso, vamos embora! Abandonado! Aqui é seguro e pra lá não é seguro? Sério que você vai pelo lugar não seguro, cara? Você é corajoso, hein? Que que é isso? Como que você tem coragem de vir aqui, cara? Você tá escrito que é perigoso! Galera, ele sabe de alguma coisa que eu não sei, será? Vai, pode ir na frente! Isso, vai na frente, carinha! Ih, ele voltou, galera! Ah, tá bom! Deixa eu vir pelo lugar seguro! Gente, esse lugar seguro tá estranho, olha só! É um buraco imenso! Sai fora! Eu não vou ir ali, não! Você quer ir por ali, carinha? Ih, carinha! Vambora, vambora! Vem cá! É aqui, é por aqui! Pode vir, pode vir, é por aqui, é por aqui! Ah, não! Tem como passar por aqui, galera! Pelo cantinho, ó! Ah, então tá bom! Então é por aqui mesmo! Pronto, tá ótimo! Ó o carinha me seguindo! É, né, carinha? Você esperou eu mostrar o caminho, né? Aí fica fácil! Ih, tá bom! Vamos lá! Nossa, cara! Vamos lá! Eu consigo! Olha só! Alguém ali não conseguiu passar! Também! Olha o caminho! Que perigo, galera! Realmente, era perigoso mesmo! Olha isso! Por onde que tem que passar ali? Nossa! Nossa, ainda bem que eu escolhi o lugar mais seguro! Porque olha só onde o cara passou, mano! E agora eu tenho que pular e me agarrar nessa escada! Isso! Vamos lá, vamos lá! Cadê aquele carinha que tava comigo, gente? Tem esse carinha aqui que é do Brasil, ó! Com a bandeira do Brasil! Eu coloquei a bandeira errada sem querer, mas o outro carinha tava com a bandeira diferente! E por enquanto tá tudo tranquilo! E essa aqui, o nome dela é Laura! Laura Manigil! E aí, Laura Manigil! Será que ela já jogou esse jogo antes? Porque ela tá indo muito rápido! Nossa, galera! Tem hora que não dá pra enxergar nada e dá um medo de andar pra frente! Não acredito! A gente conseguiu chegar numa base! E olha isso! Tem um veículo aqui! Eu vou pegar esse veículo aqui, cara! Vamos lá! Eu quero pegar esse... Ah, não consigo! Não! Ah! Eu tenho que pegar um veículo com ele! Calma! Primeiro eu vou vir aqui dentro! Vou pegar aqui uma garrafinha de água! Boa! Aqui, ó! Deixa eu beber minha água aqui primeiro! Aqui, ó! Bebe! Bebe! Isso! Pronto! Bebi bastante água! Agora eu encho a minha água aqui! Boa! E vamos lá, gente! Vamos conversar com esse cara aqui, ó! Pronto! Eita, galera! Como customizar meu veículo? Aqui, ó! Vou colocar ele amarelo! Amarelo? Não! Eu vou colocar ele azul! Ah, deixa eu ver mais o quê! Com um banco azul! E uma suspensão azul! Pronto! Meu hoverboard... Eu nem sei se é hoverboard o nome disso aqui! Mas ele tá tudo azul! E cadê a Laura pra gente seguir ela, gente? Eu queria saber porque eu tô com medo! E calma! Não! Não! Vocês viram? Quase que a gente caiu ali embaixo! Nossa, galera! Ahn... Snowball Ball Spawn? Sim! Ah, perguntou se eu gostaria de voltar! Ah, entendi! Obrigado! Nossa, gente! Ainda bem que eu pulei, hein? Quase que a gente caiu, cara! E vamos lá! Dessa vez a gente consegue... Opa! Ahn... É! Não tem ninguém chegando aqui porque se tivesse eu ia esperar a pessoa pra gente poder ir junto! E olha só, gente! Ah, aquela menina aqui, a Laura, ó! Ela tá indo andando! Corajosa, hein? Deixa eu passar aqui, ó! Passar aqui de veículo mesmo, ó! Eu sou esperto, eu não sou bobo! Assim não é mais rápido! Então vamos! Olha só, galera! Nossa, que da hora, mano! É a Laura mesmo e sim, é ela mesmo, ó! Passei ela! Boa! Nossa, galera! Muito perigoso esse jogo! Olha só, vou passar aqui agora! Ó, eu tô bem rápido, hein? Olha só! Nossa, muito bom! E ela vai ter que vir tudo andando! E o bom é que eu já tô nesse veículo e eu posso ir tranquilo! O que que tá escrito aqui? Tem pinguim aqui na frente? Ô, esse pinguim será que é perigoso, galera? Eu vou esperar ela, cara! Eu vou esperar ela porque vai que esse pinguim aí é perigoso, gente! Eu vou fazer o seguinte, galera! Eu vou esperar ela em cima da montanha aqui, ó! Ó, vou subir aqui em cima! Vou ficar só olhando de longe, gente! Olha só, galera! Eu tô aqui em cima da montanha! E eu vou ficar só de olho pra ver o que que ela vai fazer com esses pinguim! Olha só ela indo lá na frente, galera! E olha só os pinguins! Nossa, será que os pinguins vão atacar ela, cara? Um ataque de pinguim! Olha só, ela tá indo! Ela tá que vai, ela tá que vai! Nossa, ela é muito corajosa, gente! Olha ela avançando na direção do pinguim! Ô, pinguim! O pinguim não ataca, não! Ah, então vamos! Nossa, eu tava com medo do pinguim à toa, gente! Vamos lá, então! Dá licença, pinguinzada! Dá licença! Opa, cuidado, pinguim! Cuidado! Opa, pinguim, cuidado! Isso! Ah, o que que é isso daqui? O que é isso, cara? Sei lá o que que é isso aí! Ah, eu vou continuar andando, então! Gente, esse negócio aqui ajuda muito! Olha só a velocidade que eu tô indo, cara! É muito bom! Ó, cheguei aqui! O que que tá escrito aqui? Aqui tem passarinhos aqui! Ah, tem uma foca aqui embaixo! Ah, proibido andar de jet ski aqui em cima, cara! Ih, galera! Proibido andar de... Opa! Eu vou dar um jeito de passar com o meu jet ski aí! Calma aí, galera! Eu tive uma ideia, hein! Eu tive uma ideia porque eu não vou abandonar meu jet ski, não! O jet ski da neve... Ó, eu vou fazer o seguinte, galera! Eu vou virar aqui! Aí eu vou acelerar muito, 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 muito! E aqui eu pulo! Nossa! Ah, ele não passou mesmo, não! Não tem como passar mesmo! E eu não acredito! Como que eu vou ter que entrar aqui dentro? Tá maluco? Eu vou ter que mergulhar! Vai na frente, Laura, que eu não sei o que eu tenho que fazer, não! Galera, é sério que a gente tem que mergulhar nesse frio? O que ela tá fazendo? Tô lendo o mapa? Hum, a gente já passou pelo campo 2? Eu acho que não, hein! Ó, parece que eu tô aonde, hein? Deixa eu ver... Eu não sei onde eu tô, galera... Poxa, eu nem sei onde eu tô... E aí, minha filha? Será que a gente tem que descer aqui pela água mesmo? Olha isso! Ela pulou! Ela é doida! Gente, ela é maluca! Não acredito! A gente tem que mergulhar nesse frio, cara! Não acredito! Olha isso, galera! Nossa, mano! Eu tô mergulhando num lugar que tem focas, galera! Eu tenho que tomar cuidado com elas, cara! Mas elas são perigosas! Ó, por enquanto é só a gente ficar seguindo essa linha! E quem é que vai mergulhar nessa água congelada? Tem que ser maluco mesmo! E que bom que eu não encontrei nenhuma foca até agora! Inclusive, eu tenho oxigênio, galera! Eu tô vendo que as minhas bolhas estão sumindo! E deixa eu pegar aqui a minha lanterna... Ah, se bem que a lanterna não funciona debaixo da água... E cadê a Laura, cara? Ela sumiu! E o que que é isso? As focas tão passando! Não faz nada comigo, Foquinha! Nossa, galera! Vamos lá, vamos lá! Eu acho que agora a gente sai da água! Vai, 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 vai! Isso, isso! Ai, não! Tem que passar aqui debaixo! Isso, 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 isso! Vai! Não, não acredito! Ainda não tô... Meu oxigênio tá acabando, galera! De brincadeira, olha só! Tô com quatro bolinhas de oxigênio só! Tá, cadê o final? Opa, opa! Eu acho que a gente chegou no final! Boa, chegamos no final! E olha, tem gente aqui na frente! Olha só, a Laura tá aqui! Uma tempestade chegou! Tome cuidado! Não! Corre, Laura! Uma tempestade chegou! Corre, corre! Eu acho que a gente tem que correr, galera! Pra esse lugar aqui, ó! Pra gente se proteger, ó! Mas não tem como eu me proteger aqui! Aqui é só pra quem paga o Robux! Será que ela paga o Robux e consegue entrar aqui dentro? Eu acho que não, né? É, eu acho que não! Então, vamos continuar andando, então! Pra onde será que a gente tem que ir, hein? Será que é pra cá mesmo? Ah, galera! Eu só tô seguindo! Opa! Ela tá indo pra lá! Será que é pra cá? Hum, o que é isso? A avalanche está chegando! E ela é extrema? Não acredito! Uma avalanche extrema! A gente vai morrer! Nossa, galera! Opa! Mas calma que tem essas barraquinhas aqui! Cadê aquela que eu consigo descansar, gente? Cadê minha barraquinha? Opa! Encontrei minha barraquinha de descanso! Já vou tomar aqui uma aguinha! Toma aguinha! Toma aguinha! Opa, não é essa daqui não! É essa daqui, ó! Boa! É essa daqui! Pronto! Calma aí! Por que eu não tô conseguindo? Não! Ah, tá! É essa daqui que é a minha aqui, ó! Essa daqui é a de graça, né, galera? Deixa eu entrar aqui na barraquinha de graça! Isso! Agora deixa eu encher minha água! Cadê minha água? Cadê? Não tem água aqui! Eu bebi água à toa! Não acredito, galera! Não tem água aqui! Olha isso, gente! Não tem água! Não! Tá! Deixa eu tomar aqui mais um golinho! Mais outro golinho! Chega agora! E eu vou seguir andando agora! Vamos lá! Deixa eu pegar esse ponto de verificação! E boa! A gente já tá no acampamento 2! Olha isso, galera! Já chegou no 2 já, que é esse daqui! Faltam o 3 e o 4 só! Vamos lá! Depois que chega aqui, a gente tem que continuar subindo a montanha! Então vamos! Olha só! Por enquanto eu vou ficar seguindo a Laura, porque parece que ela sabe o caminho! E o que que é isso? Alerta de avaliação! O que que é isso? Alerta de avalanche! Como assim? Vai descer um avalanche aqui? O que que eu faço? O que que eu faço, Laura? Não! Tá vindo um avalanche, cara! Tá, eu vou continuar andando, então! Continua andando! Ai, galera! Não sei se eu vou ou se eu espero! Mano, isso é muito perigoso, galera! Olha! Ah, passou a tempestade! Que bom! Agora eu tô enxergando! E boa! É só escalar essa montanha aqui, gente! E galera, parece que a parte difícil já passou! Então agora é só eu seguir passando nesses percursos aqui, ó! Lembrando que eu não posso ser derrotado, galera! Porque a gente já chegou muito longe! Então eu não posso perder! De jeito nenhum eu posso perder! Só que eu cheguei num lugar meio complicado, tá? Mesma mensagem, ó, gente! Abandonado, que é perigoso! E aqui é seguro! Eu vou esperar vir a Laura aqui, ó! Pra mim saber pra onde que eu vou! Porque parece que ela é muito profissional! Olha só, galera! Ela tá vindo ali! Isso! Boa! Tá, pra onde que a gente vai agora? Inclusive, vou até desligar aqui a minha lanterna pra ela nem me ver, ó! Vou ficar daqui! E opa! Ela tá vindo por aqui! Sério que ela vai vir pelo lugar perigoso? Eu não acredito, galera! Olha isso! Mas é perigoso! Cara, eu não acredito! Olha só, tem até um carinha derrotado ali embaixo! Galera, ela é louca! Eu não acredito, cara! Tá bom, vamos lá, então! Eu vou ficar seguindo, então, galera! Talvez seja o mais inteligente a se fazer! Ou talvez não! Tá bom, agora eu só preciso pular aqui! E isso! Nossa, eu consegui! Eu não acredito! Olha isso! Agora eu passei pelo cantinho! Nossa, galera! É realmente muito perigoso! Mas talvez a gente poupou o caminho, né? Eu não sei por qual caminho que a gente ia passar lá antes! E ela conseguiu passar também! E agora eu só vou seguir, então! E, gente! Acabei de chegar nesse lugar aqui! E eu acho que a gente tem que descer a montanha, cara! Eu vou equipar aqui uma cordinha! Ah, tô aqui em the ground! Ah, esse climbi! Ah, olha isso! Eu venho descendo devagarzinho, é isso? E quando eu quiser esticar a corda? Como assim, gente? Ah, destacar? Destacar pra quê? Pra me cortar a corda? Não, não quero cortar a corda! Nossa, galera! Como que eu faço pra descer a montanha? Eu tenho que subir a montanha? Sério? Como assim? Ah, eu tenho que subir! Entendi! Ah, entendi, galera! Vamos lá! Vamos lá! Escalar a montanha! Opa! Aqui tá escorregando! Isso! Vamos subir por aqui! Inclusive, vou tirar essa lanterna da mão, que ela tá sacudindo muito! E... Boa! Tá dando tudo certo, galera! Conseguimos escalar a montanha! Aí, que bom, mano! Agora eu acho que eu tenho que tirar a corda de mim... E aqui tem uma avalanche, cara! Mas será que eu posso ir? Vai, o que eu faço agora, minha filha? Ó, galera! Eu vou ficar só seguindo ela! Talvez ela saiba o que que tá fazendo... E olha, não! Talvez a avalanche vai vir, galera! Eu vou correr rápido na frente! E, gente! Eu acabei de chegar num lugar aqui que parece que tá tendo muito vento! Olha só, cara! Eu não sei se eu tenho que atravessar pro lado de cá, ó! Eu acho que é isso! Olha só! Eu tenho que tomar cuidado, galera! Porque se eu pular, o vento me carrega, eu acho! Ó, o vento tá me puxando! E eu preciso escalar a montanha! Vai, vai, Lanzito! Vai, Lanzito! Vai, Lanzito! Chegando no topo da montanha! Olha isso! Olha só que música! Essa música tá tocando o meu coração! Depois de várias aventuras! Depois de escalar várias montanhas! Eu acho que finalmente a gente conseguiu! A gente tá subindo na montanha mais alta do mundo do Roblox! Olha só! A gente tá quase chegando no topo da montanha! Olha só! Montanha Vinicil... 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 Que a gente tá, ó! Monte Wilson... E ainda falta o acampamento 3 e o acampamento 4! Nossa, galera! Ainda tem muita coisa esperando a gente! Mas olha só! O meio do caminho já foi! A gente conseguiu! E a nossa parceira também conseguiu! Eita, coisa boa! Eita, coisa boa!